A Sulmar surgiu através de uma parceria com uma empresa italiana, Marmobile, uma empresa conceituada no mercado italiano desde 1935. E nós, exclusivamente, estamos produzindo e comercializando seus produtos aqui no país. A Sulmar possui todas as soluções em sistemas de divisórios para ambientes corporativos. Possuímos três linhas. A Cálibra, muito versátil, intercambiável, com excelente acústica. Linha Aqua Plus. Linha de 80mm, com encaixe lateral, excelente preço e performance. O nosso sistema de montagem é rápido e tem uma grande vantagem na flexibilidade na troca de layouts. Em breve teremos novidades e lançamentos. O nosso sistema de montagem é depois de fazer as a soluções.